Marinho, quer fazer pergunta, Marinho? Augusto. Augusto. Prometo, olha... Prometo que é a versão jornalista e não é a versão pugilista. O Vorda. Pode ser? Vamos lá. Meu grande amigo Felipe. O pai de Augusto Nunes. Na verdade que esses ministros se consideram uma casta de anjos barrocos, vestidos com suas togas tiranas, encastelados, disseminando terror jurídico em cima do nosso povo, sofrido povo. Eles pensam que os brasileiros são um bando de idiotas. Sejamos claros, direto ao ponto. E eles liberaram numa calhetada só os criminosos da classe VIP. Salve, Salve, Augusto Nunes. Os bandidos da classe executiva. Não tem outra pergunta a não ser definir quais serão as ramificações do campo político. Agora que Lula está campeão de impune, bradando ele, que é o maior bandido da história republicana. Bandido do seminário do campo. Quais serão as repercussões do campo político na sua visão? Bicho, é igual. Tá boa. Essa é a imitação. Tá boa. Essa tá muito boa. Obrigado, Marina. Sensacional, velho. Tá saindo. Agora precisa ser avaliado por Marina Manteiga agora, né? Vai lá, vai lá. Politicamente, o que você acha que vai... Qual vai ser, meu bom? Primeiro, tem que registrar que o discurso do Lula, depois de ter saído da cadeia, ele mais uma vez saiu atacando todo mundo. Ele disse que... Ah, as pessoas ficavam perguntando será que ele vai sair com mais ódio? Será que ele vai sair mais radicalizado? Aí ele fez uma pose ali de Lulinha Paz e Amor. E na mesma frase, na frase seguinte, já estava chamando o Sérgio Moro de canalha, dizendo que o Deltan Dallagnol montou uma quadrilha com a força-tarefa da Lava Jato, inclusive para roubar dinheiro da Petrobras e das empreiteiras. Quer dizer, isso... Qualquer pessoa que fala, toma um processo e perde, né? Agora o Lula fica falando aí essas boçalidades... Não, tem que respeitar o Barba. Tem um Supremo Tribunal Federal por trás, né? Tem que respeitar. O cara mudou a lei, cara. Porra, você tem... Cara, vamos peralar um pouquinho, Felipe Moro... O cara fez a Suprema Corte mudar a lei. Ele nomeou o sujeito que chegou na presidência e pautou aqui. Vamos respeitar o Barbinha. Vamos respeitar o Barbinha. Sangue no olho agora, Barbinha. É isso aí, Barbinha. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Os caras não têm medo. Bolsonaro se fortalece com essa história? Então, o Lula atacou o Bolsonaro, atacou o Paulo Guedes, chamou o Paulo Guedes de demolidor de empregos, etc. Pode haver algum fortalecimento do Jair Bolsonaro pelo contraste com o criminoso condenado. Jair Bolsonaro é o presidente da República, ele não tem nenhuma condenação criminal. E a gente precisa ficar de olho, porque também não pode deixar de apontar os erros no atual governo, ou na família do presidente, ou no seu entorno, porque senão o PT volta, né? Que é o discurso que eles já estavam adotando, inclusive antes da saída do Lula. Como se você não pudesse fazer nenhuma vigilância, nenhuma cobrança, nenhuma crítica, nenhuma análise, nem publicar nenhuma notícia incômoda, né? Porque senão o PT volta. Quer dizer, o jornalismo agora precisa ser guiado pelo interesse político de uma parte, porque a outra é muito ruim. E isso não existe para qualquer jornalista sério. Você precisa apontar tudo. É claro que se dá. Quando você tem a oportunidade de contextualizar, comentar, analisar, o senso das proporções. De fato, o PT estava no governo quando houve o maior esquema de corrupção da história do país. e isso não é nem de longe... Quer dizer, as coisas que a gente aponta no governo de Jair Bolsonaro, na família, no seu entorno, não são nem de longe o maior esquema de corrupção da história do país, né? Mas é preciso apontar. Proporcionalmente falando. Não dá para... Proporcionalmente falando. Mas também, mas também... Tá lá. Bom, tá lá. Justiça.